Bom, doutor, a ideia hoje sugerida foi as uvas, que é uma fruta muito fácil de fazer, que você consegue dar um trabalho bonito para ela. O que a gente vai precisar? Um tecido de algodão de boa qualidade, esse daqui é da Stilotex. Esse tecido você não precisa estar lavando antes de aplicar a pintura. Então, ele é bem fechado, de uma tonalidade boa. O que vamos fazer primeiro? Primeira coisa... Esticou o tecido, Luiz. Isso, não há necessidade, porque como eu vou molhar com o álcool, ele vai fixar sobre a placa de MDF ou de Eucatex. Aqui eu tenho o álcool 46, eu vou estar umedecendo todo o desenho, 4 a 5 dedos, além do risco. E vamos iniciar, a primeira coisa são as uvas. Pincel de uma linha 456, eu vou começar a preencher a uva, sempre do cabo para a ponta. Então, veja bem, doutor, eu não venho preenchendo ela totalmente. Aonde é o cabinho, eu deixo mais escuro e a pontinha faltando um pouco de tinta. Reparem que o Luiz vem com o pincel, todo ele na vertical. Depois eu vou mostrar na câmera aberta, ó. Totalmente na vertical, né Luiz? Isso, perfeito. Perfeito. Um delicadeza, você sempre fala, né Luiz? Isso, esse pincel vai fazer a função de uma vassoura, ó. Só vou colocando a tinta, varrendo. O primeiro for na cor verde maçã e o segundo nessa tonalidade nova, que é o amora. Por que que não há necessidade de você ficar preenchendo ela totalmente? O álcool vai fazer esse efeito, vai expandir e vai dar o tom. Agora, aqui eu tenho uma cor nova, esse verde menta e um pouco do verde pântano. Sempre duas cores juntas. Vou fazer as folhas. Do meio para fora, de fora para dentro. Novamente, um, dois. Um, dois. Dessa forma, a gente vai preencher as folhas. Sempre com as duas cores junto. Pegou uma, pegou a outra, de qualquer forma. E vamos para o tecido. Aí. Perceba bem que não é um trabalho chapado. É um esboço, um rascunho. O que que eu vou fazer? Vou tornar a umedecer esse tecido, para a tinta poder ir vazando e dar o efeito que eu quero. Aqui eu tenho um pouco do azul inverno. Pego a tinta, que nem eu falo para o pessoal. Um pouquinho. Passo manteiga no pão, ó. Para lá e para cá. Em pé o pincel, eu venho sempre em volta, suavizando. Então, sobre o desenho. Aqui, ó. Pode perceber que eu venho invadindo um pouco do desenho, para não ficar aquele limite rígido, parado. Então, você tem aqui uma sombra bem suave e bem clara. Agora, o que que a gente vai fazer? Para encerrar a primeira etapa, eu tenho que vir com luz. A luz é o branco. Então, pincel macio, referência 224. Eu venho trabalhando a luz das folhas. Do meio para fora e fora para dentro. Aqui. Tenho mais uma folha. Olha que perfeição em tempo real. Luiz está pintando para vocês. Sem muita pretensão. Qual que é o X agora, doutor? Para você conseguir fazer a uva facinho. Então, eu vou pegar a minha placa, viro ela de ponta cabeça. Você fica na posição certa para vir trabalhando com a luz. Um pincel menor, da linha 224, eu venho o contorno, ó. Fez o contorno. Se eu puxar reto, ela vai ficar parecendo aquela uva Itália, compridinha. Não quero. Então, eu venho do meio para lá e do meio para cá. Aí, o dedo facilita. É um apoio para você, né? Isso, eu consigo controlar o pincel sempre na posição em pé. E é mais fácil você começar da última do cacho, da última uva, lá da pontinha, para a primeira. Então, sempre duas pinceladas. Do meio para um lado e do meio para o outro. Coloca o branco e dá uma leve varridinha espanada. Perceba que a quantidade do branco nessa primeira etapa é muito pouca. É somente para dar à luz, preparar para a segunda etapa a gente poder começar. O que vai ocorrer? Essa peça vai secar sobre uma superfície horizontal por 12 horas. Feito isso, você vai ter essa parte aqui, ó. O tecido conseguiu absorver toda a tinta e não alterou a textura do tecido, ó. Ele está bem maleável. Tecido esse da Estilotex, né? É sempre bom a gente falar que os panos de copa vão trazer muito mais glamour, né? E em nove cores alegres e vibrantes para você. Além do branco, que todo mundo utiliza para fazer pete-a-plique, barradinho, pinturas. Visitem o site da Estilotex para conhecer também os tecidos de patchwork. Um beijo para a Simone, a Tátia, a Malena e o pessoal, o Luiz Fabiano. Toda a turma da Estilotex. Vocês encontram sempre os produtos nas lojas de todo o Brasil. E no site sempre tem novidades. Visitem o site estilotex.com.br. Embaixo estão os tecidos digitais para o patchwork. Estão lindos também, né, Luiz? É isso, muito bonito. Várias opções, né, Doutor? Tem gosto para todos. Opa! Bom, aqui eu vou estar novamente após 12 horas ou mais, umedecendo com o álcool. Ele ficou bem úmido, você consegue sentir essa umidade na mão. Depois de seco eu volto com o álcool. Isso, depois de 12 horas. Em cima do que ficou aquele borrão, daquelas cores claras, agora vamos trabalhar cores mais escuras. Agora eu tenho essa cor aqui, o cinza. Não é o cinza lunar. É um tom novo. Então ele é só o cinza. Então eu venho fazendo uma segunda sombra com o pincel de cerdas duras, a volta toda do desenho. Então ele vai dar realmente um volume, vai projetar esse desenho para cima. Esse contorno é a volta de tudo. Contorno. E logo em seguida venho puxando ele um pouquinho. Então ele tende a fazer aquela sombra. Lembrando que essa segunda sombra não pode ficar maior do que a primeira. Ela é mais curta e bem precisa. Aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer? Por exemplo, esta folha se encontra por baixo do cacho da uva. Então eu vou pegar um pouquinho do azul inverno, coloco nesta região, limpo o pincel e venho escurecendo a folha porque ela se encontra por baixo. É o que a gente chama de separação. Aqui, olha. A uva está por baixo. Então essas primeiras vão ficar mais escuras do que as outras. Dessa forma eu vou trabalhando a volta toda. Bom, separamos os cachos, fiz a sombra, tudo. Agora vamos se tratar sobre a uva. Cada uma, o cacho da uva tem uma por baixo da outra. Então, para cada uma a gente vai usar um tom mais escuro, olha. Na que estava em amora, vou estar aplicando sobre a sombra um vinho. Ele tende a escurecer. Agora fica legal o que que vai ficar bom para fazer nessas uvas. Nem todas elas você colocar a mesma quantidade de tinta. E variando, umas um pouco mais escuras, outras um pouco mais claras. Sempre respeitando o ponto de luz. Então eu tenho parte escura e parte clara. Para a cor maçã verde, a sombra seria um verde oliva. Então eu venho aqui, aqui um pouquinho mais. Essa daqui eu quero deixar ela bem escura. Já aplico um pouco mais do verde oliva. Volto a deixar um pouco menos. Essa de trás também um pouco mais. Dá a impressão, para quem está assistindo, que não é difícil, Luiz. Não. É uma questão de treino, vai com pouca tinta. Isso, sempre. E utiliza no dia a dia. Como é que é que você recomenda? Sempre pouca tinta. A tinta funciona da seguinte forma, doutor. Ela é como sal. Pouco tem como você retocar. Muito não tem como tirar. Então aqui, ó. Consegui escurecer de novo. Aqui, agora a gente vem. Coloquei a cor escura, tenho que vir com luz. Da mesma forma. Não tem como você trocar. Para cá, ó. Dou uma espanada na tinta. Aqui. Então, você vem trabalhando, sempre em duas pinceladas. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Toda a fruta, ela tem um brilho de luz no meio, ó. Só que se ele brilha de luz, você tem que deixar ele direcionado, todas elas, para o mesmo ângulo. A luz invade de um lado só. Então, ela vem iluminando. Mesmo processo, para a uva verde. Então, ó. Venho delineando elas. Também vou controlando o branco. Algumas um pouco mais de luz. Outras um pouco menos. Brilho de luz intensa. Ficou muito. Vamos lá, vamos suavizar. Olha lá. Na sequência, as folhas, elas são sempre um acessório na pintura. Então, ela vai ter só o branco realçado. Não há necessidade de ficar colocando uma segunda camada de luz, de cor para ela. Aqui, pincel em pé. Fora para dentro. Seguindo o mesmo caminho que a gente já tinha feito. Bom, com esse mesmo pincel, diluo um pouco do sépia com água. Vou pegar sépia, vinho, qualquer coisa que eu tenha na minha paleta. Trabalhar o cabo. Mais outro cabo. Saiu para lá. As nervuras, do mesmo jeito. Sempre da base em direção à ponta, do meio para a lateral. Podemos estar colocando algumas folhas de sombra. No caso aqui, vou escolher o vinho. Diluo, com um pouco de água. E venho, ó, um V, mais um, mais um, e vou terminando. Sempre com a tinta de tecido da Acrylex, né? O Luiz Moreira sempre trabalha com essas tintas que têm qualidade e muita variedade de tintas e cores. De tonalidade. Isso é legal também para o pessoal que procura aí sempre o melhor em tinta de tecido. Bom, Doutor, agora a uva é uma das frutas que dá para você trabalhar ela em qualquer cor. Ela fica bonita, até as cores fictícias que não temos na natureza. E outra, por exemplo, o meu cacho aqui parece que ele está um pouquinho parado. Eu consigo fazer algumas uvas, como a gente fala, de sombra, para deixar ele mais leve. O que eu vou fazer? No caso aqui, a minha base é o Amora. Vou pegar o Amora, com um pouquinho do branco, um pincel de cerdas duras aparadas, ó. Ele já vem assim preparado. Então, a gente vai construir algumas uvas de sombra sobre essa sombra criada. Então, ó, para lá, para cá e dou uma puxadinha. Só que ela tem que ficar bem transparente. No final do cacho, ó. Para lá e para cá. Sempre misturando. Então, você tem que ir colocando sem perder a circunferência, o formato da uva do cacho, que seria maior na parte de cima e vai afunilando a parte de baixo. Também elas vão ter um brilho de luz. Então, você consegue dar uma impressão que elas estejam assim, como se fosse uma bolinha de vidro. Ó, verde, oliva e branco. Novamente, eu vou colocar uma aqui. Ó, no meio para lá, do meio para cá. O centro fica mais claro. Novamente, uma outra aqui, ó. E para terminar, perceba que ele está ficando meio sem forma. Então, eu vou conseguir colocar uma maior aqui de lado. para poder dar a forma cilíndrica do desenho. Aqui. Olha lá. À medida que o tecido vai secando, essas cores vão pegando mais intensidade e elas vão ficar bem transparentes, essas que eu coloquei sempre na ponta. Nossa, que espetáculo! Como é que a gente fala para o Luiz, menino? Como é que é? Ó!